Como é que vocês chegaram a essa variação de mais de 200% no preço do pescado? Bom dia, bom dia a todos. Pois é, olha só. E olha que a situação não está tão boa para eles não. Porque durante a nossa coleta, durante a nossa visita, eles reclamaram que mesmo na quaresma teve uma baixa procura por esses produtos e a expectativa deles é que na semana santa, na próxima semana, tenha um aumento. E olha só essa variação, como você já disse, 273%. Um camarão rosa médio, limpo, de R$ 45,00 em um local até R$ 168,00 em outro. A gente pode citar outro tipo de pescado que teve uma variação muito grande, que é a pescada amarela. Enquanto o estabelecimento estava cobrando em torno de R$ 16,99, tinha peixaria ou supermercado cobrando até R$ 42,69. Nesse caso aí, a variação chegou a 151%. A caranha, que é tão tradicional, a variação foi de R$ 17,00 até R$ 39,90, ou seja, 134% de variação. Então, ou seja, são diferenças muito grandes de preço, o que reforça, é claro, a necessidade do consumidor bater perna mesmo e pesquisar. Ô Gleiton, como é que as pessoas podem saber direitinho como é que é essa variação? Vocês têm uma lista, disponibilizar alguma coisa no site do Procon? Porque eu vou te falar uma coisa, ontem mesmo o marido comentou, temos que comprar o bacalhau para a semana que vem para fazer na Páscoa. Eu já quero ir no local que eu sei que tem um preço mais em conta, porque imagina só uma variação de R$ 270,00, quase 300%, então. Sim, é muito interessante essa pesquisa, porque às vezes o consumidor pode ir no local que não foi visitado pelo Procon, mas só o fato dele já ter a noção do preço médio já vai ajudar bastante. Então, no nosso site, no www.procon.go.gov.br, tem o preço dos 41 itens que foram pesquisados nessa pesquisa, nos 17 estabelecimentos. Então, por exemplo, o bacalhau aí que você está pensando em comprar, nós encontramos de R$ 79,00 o bacalhau do Porto, R$ 79,90, até R$ 169,00 o quilo. Mais que o dobro. Mais que o dobro, exatamente. Então, o consumidor precisa se pesquisar. E nesse levantamento também do Procon, além das variações de preço, nós temos uma série de dicas e orientações, alguns cuidados que ele tem que verificar para além do preço, verificar também essa qualidade. Porque a gente sabe que esses produtos, quando vendidos nos supermercados, industrializados, o consumidor tem que verificar se no balcão frigorífico não está tão lotado, porque precisa ter essa circulação de ar, o produto tem que ter o selo de inspeção, a data de acondicionamento desse produto, o prazo de validade. É interessante também verificar, Manuela, se próximo do freezer não tem algum sinal de umidade, porque significa que esse freezer ou ele foi desligado, teve a redução da temperatura durante a madrugada para economizar, e isso pode acabar também comprometendo a qualidade do pescado. E nas feiras existe também uma dica para poder avaliar essa qualidade. O peixe, é claro, ele tem que estar em volta, gelo picado, né? E aí dá uma leve... E na hora de fazer essas análises do peixe, leve ele para fora da barraquinha, porque com todo vermelho, amarelo, às vezes até proposital, com a incidência do sol, ele pode acabar maquiando a aparência do peixe. Então vá para fora, dá uma leve pressionada na barriga do peixe, ele tem que voltar ao formato original rapidamente, verificar as escamas que estão se saltando com tanta facilidade, as guelras bem vermelhinhas. Então, ou seja, tudo isso tem que ser observado e todas as orientações estão no site também. Espera aí, deixa eu entender. Dá uma pressionada na barriga do peixe, ela tem que voltar, é isso? Sim, ela não pode ficar amassada, ela tem que voltar ao formato original. E a escama, ela tem que estar soltando ou não? Ela tem que estar firme? Tem que estar bem presinha na pele do peixe. Tem o negócio do olho do peixe também, não tem? Sim, sim, aquele aspecto bem brilhante, não pode ser aquele aspecto fosco, né? As guelras bem vermelhinhas. Então, tudo isso é um indicativo de que o pescado está, sim, próprio para o consumo. Experte, você sabe de tudo, gente. Você quer saber como, se está bom ou não está? A próxima vez que eu vou fazer compra, eu vou te levar comigo, viu? Outra coisa, Gleidson, que tem que observar, tanto no peixe, a gente está vendo aqui umas imagens aqui divididas com você do peixe, né? Não fresco, né? Mas o peixe que não é naquele na embalagem, mas na embalagem também, se tiver aqueles pedaços de gelo, não é um bom sinal, né? É sinal que foi descongelado e congelou de novo. Exatamente, como eu disse. Então, ou seja, a qualidade do pescado aí foi totalmente comprometida. E é um indicativo muito fácil de ser observado, né? A gente fica até imaginando, por que, gente, reduzir? Talvez a economia, isso daí é tão pequena, em contrapartida com o prejuízo que o consumidor vai ter. Mas, enfim, ele tem que verificar, sim, verificar a data de validade, a data de acondicionamento desse produto e se tem o selo de inspeção também nesse produto. Então, tudo isso tem que ser observado para que o consumidor não procure somente em relação a preço, mas também a qualidade e a conservação desses produtos. Ô, Gleitos, é claro que eu vou te aproveitar aqui no momento desse, que a gente está há praticamente uma semana, né, da Páscoa, que a gente já tem na semana que vem, já, o feriado da sexta-feira, e te perguntar também se o Procon já tem alguma coisa em relação aos ovos de Páscoa. O que a gente viu, né, esse ano, foi uma redução drástica nos supermercados, em tudo, enfim, por causa dessa questão da pandemia. No ano passado, que eles já tinham feito pedido, a gente sabe que eles ficaram com muitos prejuízos dos ovos que não foram vendidos. Já tem alguma pesquisa, ou vocês já têm programado alguma pesquisa para divulgar nesse sentido? Porque, assim, não tem tanto ovo, porque além de as pessoas não estarem comprando muito, né, nesse momento, saindo de casa para isso, o que eu percebi até agora é de ovo preço lá nas alturas. Está tudo muito caro, o povo está doido. Então, Manuela, vamos aproveitar a audiência aí do programa para a gente dar algumas informações em primeira mão. A gente já está concluindo esse levantamento do preço dos ovos de chocolate, e a nossa previsão é que na terça-feira a gente já divulga. E o que nós já identificamos? Primeiro, o quantitativo de produtos disponíveis no supermercado está muito baixo. As informações dos estabelecimentos é que, de fato, não vão ter estoque, porque a procura está sendo muito pequena. Então, aquela questão ali de, ah, vamos procurar promoção por causa de ovos quebrados, amassados, mais barato, provavelmente isso não vai ter. E um detalhe, a maioria dos produtos que nós estamos pesquisando, até mesmo para maquiar o aumento do preço, ou seja, eles estão reduzindo o peso. Isso a gente verificou já em anos anteriores. É isso. Aí aumenta o copinho, né? É, aumenta os copinhos. Daqui um dia um ovo de chocolate vai ser do tamanho de um bombom. Então, ou seja, o que a gente percebe é que está tendo uma redução significativa no peso desses produtos. Ou seja, mesmo que a gente identifique aí um aumento, vamos supor aí, de 5%, 10%, o aumento vai ser muito maior, porque, na verdade, eles estão maquiando o preço final, o aumento final para o consumidor com a consequente redução do peso.